E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Aposta BR. Se você ainda não é inscrito no canal e é novo por aqui, faça sua inscrição, curta os nossos vídeos e ative as notificações para receber as novidades que rolam por aqui, beleza? Também vai lá no nosso site, aposta.com.br. Lá tem muita resenha, muito conteúdo bacana do mundo das apostas esportivas. Lá a gente avalia muitas casas de apostas para você escolher e definir a melhor para você operar, beleza? No vídeo de hoje eu vou ajudar para quem está começando. Vou te dar uma dica para você saber o valor ideal para começar aí na sua banca, na casa que você escolheu. Bom, a primeira dica que eu quero dar para você que está começando é para você investir o menor valor que você puder, tá? Coloca o menor valor que você tiver aí no bolso, o menor valor que a casa pedir e exigir para você investir. Isso para você não tirar dinheiro que vai fazer falta para você, não vai fazer falta para a sua família, não vai fazer falta na sua casa, tá? Então, investe o menor valor que você puder. Isso porque no começo da nossa jornada aí como apostador e iniciante, a gente vai passar por muitos momentos difíceis, vai errar muito e provavelmente vai perder, vai quebrar a banca e vai perder todo o valor investido nesse começo, tá bom? Então, nesse começo no mundo das apostas esportivas, a gente vai cometer muitos erros, tá? Como eu falei, são erros emocionais, erros estratégicos, erros de análise, você vai se emocionar quando ganhar dinheiro, você vai ficar muito frustrado, vai querer dar win quando perder muito dinheiro, quando tiver uma sequência ruim, então por isso invista o menor valor possível, tá bom? Então, se você tem aí R$50,00 sobrando e não vai fazer falta, coloca esses R$50,00 lá, você vai achar que seus lucros ainda são pequenos, mas mesmo assim você já vai estar começando uma carreira de sucesso no mundo das apostas esportivas, tá? O lucro agora não importa para quem está começando, tá? Você vai construindo uma banca, você vai aumentando a sua banca, mesmo que seja pouca coisa ainda nesse começo. E muita gente agora vendo o vídeo está se questionando, pô, mas eu não vou ficar rico com R$50,00 investidos. Não, você não vai e a gente sempre fala aqui no canal que não existe dinheiro fácil, tá? Você não vai ficar rico de uma hora para outra no mundo das apostas esportivas. Com R$50,00 aí na sua banca, você vai fazer investimentos de R$1,00, R$2,00 em cada aposta, tá? Isso é importante para você ir conhecendo o mercado, ir se adaptando a casa, e entendendo como funciona o mundo das apostas esportivas, tá? Se você já obtiver aí um lucro nesse mês com apenas R$50,00, você já aumentou sua banca. Se for um lucro de 10%, por exemplo, você vai ter aí R$55,00 no final do mês. Você ganhou R$5,00. Se no próximo mês você tiver mais R$50,00 sobrando, você investe e aí você já tem uma banca de R$100,00. Você já consegue aí fazer apostas de valores maiores e ter lucros um pouquinho maiores também. É assim que a gente vai construindo a nossa carreira aí no mundo das apostas esportivas. Então a gente tem que ter paciência, tá? Fazer tudo com muita calma, ter gestão de banca, mesmo que nesse início seja difícil de entender tudo e você goste de fazer suas apostas, não faça tudo de uma vez, tá? Não faça apostas a qualquer momento, só por fazer, só por diversão, tá bom? Então pra gente concluir, qual o valor ideal pra gente ter na nossa banca inicial? Não existe um valor ideal. Na verdade o valor ideal é o mínimo que você puder investir, o menor valor pra você começar aí sabendo que você pode perder esse dinheiro. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo e entendido. o menor valor possível pra iniciar no mundo das apostas esportivas, tá? Não faça loucuras, não tire dinheiro de onde você não tem pra apostar em futebol se você estiver começando aí nas apostas esportivas online, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, curta os nossos vídeos e ative as notificações pra receber as novidades que rolam por aqui e também no nosso site, oaposta.com.br. e também no nosso site, oaposta.com.br